Se não compreendessem o que ele estava a ver Então era melhor compreendermos porque ia apanhar-nos Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Mas no dia de meu mariage Eu me fiz e falei para ombro d'un nuage dans le ciel Oh, que nuage dans le ciel Bruno arriva-o sopinhando un port Oh, no! Ressi contala tu, alors dai Mis piaches, mi vida lo so Ves que pronto lloverá Que insinuava Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Morita tan nunca da Chegou a sensícumar, vení No vorbindo este Bruno, no, 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 no No vorbindo este Bruno Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando Posso até ouvir o som do plano murmurando Como um som de areia que não para de escorrer Tinha um dom intenso inconveniente Deixava a abuela e a família doente De entender melhor a profecia Que se você saia Tu estás a entender Da-me prisão E se ela me derra Se conosco No se faz chance Portoais a quel que soñamos Ride quando orleamo Non se nomina Bruno Oh, no, no, no Non parliamo de Bruno Ele dijo Mi pé se moriria E vede No, no Ele dijo Serás panzoso E justo assim foi E disse Sei 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 se chele Echi foarte rapid Echichel Sun debtor E și asum Te-a sunat Entru-n timp Reco Mi Fa Lochi avi De day of Num momento Viri Apra-mi Mi Fa Lo seu poder Vai crescer É como as vias deste jardim Hoje a Mariana está a chegar Eu disse que o amor cometido está longe de mim E noivo de outra Quase consigo me enganar Faz mais confusão do que tu Já consigo ouvir Bruno, à propos de Bruno Eu quero saber mais sobre esse Bruno Conte-me tudo, tudo sobre o Bruno Ele se chama Mariana É um bom dia, não sei Você vai saber quando você está Quando você está em uma honestidade Quando você está em uma honestidade Eu disse que o amor é eterno É um bom dia Tudo isso é um bom dia Hoje a Mariana está em paz Você vai saber quando você está Porque hoje você está em paz medicamentos Diante o dia Você vai saber quando você está em paz Estamos em uma honestidade Estirando que você está em paz E aí Eu quero saber e tem